Eu conheci um cara Numa festa da pesada lá no Canecão Ele aprontava tanto rolo, tanta confusão Dele me aproximei e ouvi esse refrão Ele dizia Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Bicho tô doidão Por que roubaram minha mina dentro do salão? E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia e quando voltou Foi no programa do Chacrinha e lá ele aprontou Disse eu vou cantar